E aí galera, beleza? Hoje pra vocês aqui, um review do Aerotruque versão 1.36 com um caminhão da MAN de 520 cavalos, beleza? Meu destino é São Vicente, falta 234 km pra alcançar o meu destino. Cerca de 8 horas de viagem, tô carregando cerâmica, piso de cerâmica de 33 toneladas. Tô com o caminhão aqui da MAN, automático, só que ele não é próprio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. não é nada vou fazer o retorno porque errei o caminho não é nada não é nada a qualidade do jogo melhorou muito muito, muito mesmo nesse jogo aqui, essa eu acho que é a terceira ou a quarta viagem que eu estou fazendo por aí eu já capotei duas vezes o caminhão aqui não deu pra mim estar gravando nesse momento mas eu já capotei duas vezes a carreta inclusive uma das vezes foi pilotando um abitrem porque quando você entra na curva, se você entra rápido ele vira mesmo o caminhão então tipo não é mais que nem no outro ainda dava tempo de você frear e fazer a curva, enfim esse daqui não dá mais é a qualidade do jogo no contexto geral tanto de gráfico, pista o próprio caminhão agora ainda com esse mapa ele vincula o Aerotruck com o Aerotruck Bus que dá pra você jogar também com ônibus o mapa também ficou muito maior né com mais cidades e tal mais detalhado e agora no pedágio você não precisa mais parar que nem era antigamente tá pra você passar já no sem parar opa ó merda ó merda quase ó lá ó vocês viram que atrás deu uma rabiada da polga mas ainda deu pra segurar aqui no volante bom falta dos dentes quilômetros falta um chãozinho ainda pra andar opa quase que eu perco na entrada melhor pra saída né mas o gráfico do jogo a jogabilidade ficou muito muito da hora o realismo do jogo o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.